Música Saudações a todos. Hoje me dirijo a vocês por uma razão muito especial. O canal Duque do Brasil acaba de atingir a incrível marca de mil inscritos. Não tenho palavras para agradecê-los pelo incrível suporte que venho recebendo de vocês ao longo desse período. Eu estou postando vídeos ininterruptamente há menos de um ano, e para mim atingir essa marca em um período de tempo relativamente curto é incrível. Quero agradecer a todos que assistem, curtem, comentam, e que dão sugestões de vídeos e pedir desculpas por muitas das vezes não postar sempre o que me pedem, porque tenho uma lista de pedidos muito grande. Porém, saibam que eu sempre dou o meu melhor nesse canal e me esforço para fazer algo que traga conhecimento a vocês. Seguimos por aqui, firmes. Muito obrigado a cada um de vocês, viva o Duque do Brasil, viva o Brasil. Muito obrigado a cada um de vocês.